Nação, se tem uma coisa que eu aprendi nas últimas nove temporadas cobrindo o Flamengo, foi a ter muito cuidado quando o assunto são contratações e vendas de atletas. Nos últimos dias, para ser mais exato, nas duas, três, quatro semanas que vieram até aqui, grandes veículos de comunicação deram por certas duas vendas no Flamengo. A venda do Wesley e a venda do Fabrício Bruno. E parece que as coisas não são bem assim do jeito que vinha sendo falado, não. Também falaram de valores que não se confirmaram, que até mesmo agora dirigentes rubro-negros vêm dizendo não ser bem desta maneira. Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre isso, sobre as vendas frustradas que o Flamengo realizou nesse momento, o papel da imprensa em cima disso se ajuda, se atrapalha, se cria uma expectativa irreal em cima dos torcedores rubro-negros e também falar do primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências. Finalmente, o Flamengo conseguiu anunciar o Michael. E como vocês estão vendo aqui, ele já saiu no bid e já está prontinho para poder jogar no domingo, às 20h, no Maracanã, contra a equipe do Bragantino. Como a gente falou para vocês, o contrato do Michael é um contrato de 4 anos e meio. Está chegando agora no meio da temporada, né? 4 anos e 4 meses. E ele vai vestir a camisa de número 30. Aí, relaxaram, né? Estavam com medo dele pegar a 10? Não, a 10 está reservada. A 30 vai ser a camisa que o Michael vai vestir. O Michael chegou, já apareceu no bid, pode jogar. Por quê? Porque ele fez toda a pré-temporada com o Al-Rilau. Fez o jogo da Copa pelo Al-Rilau. Era um atleta que vinha sendo mega utilizado pelo Jorge Jesus lá na Arábia Saudita. Então, ele chega pleno na condição física dele. Até falo para vocês o seguinte, o Michael está melhor em forma física do que os jogadores do Flamengo. Por quê? O Michael teve férias, fez pré-temporada e vai começar a jogar agora. Então, ele está não no auge da forma física dele, mas ele está limpo. Ele está zerado. Enquanto os jogadores do Flamengo, vocês sabem, estão caindo pelas tabelas. O Michael não teve casos de lesões graves nos últimos anos. E, portanto, é um caso da gente ficar de olhos bem abertos ao que vai acontecer com o Michael daqui para frente. Porque, afinal de contas, a maneira como ele vinha treinando e a maneira como a equipe do Al-Rilau vinha conduzindo o Michael, dava ao Michael condições de trabalho sem lesão. Se ele chegar no Flamengo agora e começar a se lesionar, é para a gente parar e discutir mais uma vez, não o departamento médico. Tem muita gente colocando na conta do departamento médico o que está acontecendo com os jogadores do Flamengo. Gente, o departamento médico cura. É a fisiologia e a preparação física é que faz o jogador aguentar o tranco ou não. Quando chega lá no departamento médico do Dr. Mastanuri, é para assarar o jogador. Então, a ponta do problema de lesão do Flamengo é a preparação física e a fisiologia. É ali que o Flamengo tem que se encontrar. Então, olhos bem abertos com o Michael, ele tem que jogar bem, ele tem que jogar muitos jogos sem se lesionar, porque se não, aí a gente vai ter certeza absoluta que as coisas estão muito erradas dentro do Flamengo. Eu sou Fabrício Lopes, você está no nosso canal central do FLA. Curta, comenta, compartilhe esses três C's essenciais para a gente e se inscreva no nosso canal. Além disso, eu peço para que você clique no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e, é claro, no chat aí também, para você se tornar um membro do nosso Clube VVP. Se tornando um membro do Clube VVP, por apenas R$1,99, você vai ser o nosso maior patrocinador e vai ajudar os canais a permanecerem aqui no YouTube. A Fabrício fala sério, como que com R$1,99 você vai conseguir fazer o seu trabalho aí? Realmente, é um valor muito pequenininho, mas a ideia é a gente não pesar para você e fazer com que todos vocês nos ajudem. Se muitas pessoas ajudarem com R$1,99, esse valor, que é pequenininho para cada um de nós, fica grandão para a gente poder se manter aqui. Nós estamos perto dos 500 membros. Assim que nós chegarmos nos 500 membros, vamos começar a fazer sorteios de brindes do Mengão Queridão para vocês. Quando chegarmos a mil membros, nós vamos começar a sortear mantos sagrados. Então, clica no link que está aí. Só vale se clicar no link, senão não tem jeito, tá? Porque é o YouTube que coordena essa questão do Clube de Membros. Clica no link, se torne membro por apenas R$1,99 e ajude o nosso canal a permanecer aqui. Valeu? Ainda falando sobre o Michael, antes da gente passar para a questão de outras vendas e negociações do Flamengo, tá? O Michael falou para a Flá TV e as primeiras palavras dele eu quero colocar para vocês agora, porque, claro, trata-se de um atleta muito querido, trata-se de um atleta que a nação rubro-negra curte muito. Então vamos ouvir aí as primeiras palavras de Michael, o novo camisa número 30 do Mengão Queridão. Espia só. A alegria, a vontade, o meu comprometimento, ele é o mesmo, desde quando eu saí. Mas volto, sim, mais experiente, eu volto mais acostumado com certas dificuldades, né? E amadureci muito rápido e também trabalhei com outras pessoas que me abriram também a mente, sabe? Então, assim, eu acho que o que pode esperar de mim é um atleta determinado a querer ganhar, que vai tentar dar o seu melhor sempre, tanto fora quanto dentro de campo, sem querer ser melhor que ninguém, apenas querendo dar o meu melhor para que o Flamengo seja beneficiado, o clube mais importante de qualquer atleta. Então, é mais um prazer enorme voltar para cá, é uma emoção muito grande, um amor e eu espero que eu possa retribuir todo o carinho, todo o carinho. Tomara que ele chegue e faça tudo que ele está falando mesmo, é um cara muito querido, é um atleta que a gente gosta muito dele, né? Mas cá pra nós, você está me devendo uma libertadores, parceiro. Não esqueci daqueles gols que você perdeu contra o Palmeiras, não, tá? Está me devendo uma liberta, bota na conta aí que você tem que me pagar. É claro, gente, que eu não estou brabo com o Michael, é lógico que eu não estou contra o Michael, não. Eu só quero que ele pague a Libertadores, que ele ficou devendo para nós, vai ser muito bem recebido. Gostei da contratação, sim. É um atleta que volta, como ele mesmo diz, mais experiente, mais sabedor daquilo que ele tem que fazer. Quando chegou ao Flamengo, ele não tinha nem os fundamentos básicos, né? Porque veio da Várzea para o Goiás, do Goiás para o Flamengo. Então ele tinha dificuldade em domínio de bola, em passe. Hoje não. Hoje ele é profissional de futebol mesmo e eu acredito que ele possa nos dar muitas alegrias ainda. Não tenho dúvidas disso, não. Seja bem-vindo, Michael. A nação te abraça e já estamos loucos para vê-lo em campo neste domingo contra o Bragantino. O jogo, como eu já disse, é às 20 horas no Maracanã. O horário de jogo ruim, domingo, 20 horas. Vê se pode, né? Mas, nação, eu estava falando para vocês, logo aqui no comecinho do nosso vídeo, sobre a responsabilidade que a gente que apura informações tem em poder levar para vocês aquilo que está acontecendo no clube, né? Uma coisa muito perigosa que eu vejo é o tal do Ctrl-C, Ctrl-V, o famoso copia e cola. Alguém de algum veículo grande traz uma notícia e todo mundo sai replicando, sem se dar o trabalho de poder apurar e saber se aquilo ali é verdadeiro mesmo. Só por estar sobre a sigla ou a alcunha de uma grande mídia, não quer dizer que ela esteja certa. Tem uma rede grande aí, plim, plim, que rapaz, mas barrigou pra caraca nessa janela de transferências. A foi um tal de tá fechado, tá fechada e não tava nada, que é uma maravilha. Bom, não sou melhor que ninguém, mas aqui eu faço o meu trabalho apurando. Não faço questão de ser o primeiro a ter informação, mas faço questão de checar as minhas e as informações que a grande mídia traz aí pra poder levar a informação pra vocês. E nas últimas semanas, a gente viu a grande mídia aí falando a respeito da venda do Wesley, que já tava fechada, que já tinha acontecido e não aconteceu. Agora, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Não quer dizer que não possa acontecer, tá? Apesar do pouco tempo que o Flamengo tem pra poder negociar o jogador, até pra ir que ele saia do país, além da proposta da Atalanta, além da conversa com o representante da Atalanta, o Flamengo também tinha sondagens de outros clubes, inclusive da Premier League. E há uma pessoa dentro do Flamengo, aí pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu não consegui identificar se essa pessoa é o Brás, se é o Spindle, se é uma outra pessoa, mas há uma pessoa responsável no Flamengo pra retomar contatos de outras equipes que fizeram sondagens pro Wesley, inclusive uma da Premier League tinha feito sondagem porque ia perder o seu lateral direito. O lateral direito estava em negociações pra poder sair da equipe. Tô falando do Vitinho, tá? O lateral Barley, lá da Inglaterra, deve perder o Vitinho aí, são muitos clubes interessados. Caso aconteça a venda do Vitinho, o Barley quer um novo lateral direito. E aí ele já havia sondado o Flamengo a respeito do Wesley. Então o Wesley ainda pode sair, não mais pra Atalanta, não por aqueles valores malucos que ficaram divulgando sem ele nem beira por aí, mas por valores mais reais da situação do Wesley, mas ele ainda pode sair, ter uma pessoa dentro do Flamengo cuidando da situação do Wesley. Essa situação gerou muitos problemas pro Wesley. O Wesley tá vivendo uma vida complicadíssima. Só pra vocês terem uma ideia, tá? O Wesley, depois que ficou sabendo das negociações e que poderia deixar o Brasil, ele mudou o comportamento, ele largou a companheira dele, que tá grávida inclusive, tá? E começou a parrear com os amigos e tal. Tem parte da imprensa, tá procurando lá no bairro onde o Wesley mora, nas câmeras de segurança lá, imagens do Wesley fazendo arruaças de moto por lá. O mercadinho que tem as câmeras e tem o vídeo disso, não quis dar as imagens pra imprensa, porque sabe que vai prejudicar o jogador e esse mercadinho é muito amigo de parentes do Wesley, mas a imprensa continua procurando essas imagens nas casas que também tem câmeras pra poder jogar e pra poder expor o garoto que é muito jovem ainda e que perdeu a cabeça. O Wesley, ele tem três empresários, tá? O Sávio, o Guilherme Siqueira e o Belan. Só o Belan que não foi jogador de futebol, ele é só um investidor. O Sávio vocês conhecem, o Anjo Louro. E o Guilherme Siqueira foi lateral do Figueirense, da Inter de Milão e de alguns outros clubes. Mas o Fábio Siqueira, Guilherme Siqueira, é quem é mais próximo do Wesley. E já deu muita bronca no Wesley. O Guilherme Siqueira tem uma história de vida também muito complicada, errou bastante enquanto jogador e tenta passar essa vivência dele pro Wesley, pra que as coisas não aconteçam com o Wesley como aconteceram com ele, que ele se arrepende até hoje. Mas até o presente momento o Wesley não quis escutar. Resultado, o Guilherme viajou pra Europa, tá? Ele tá tentando encaixar o Wesley em algum time lá na Europa, mas ele fez, antes de sair, o Wesley prometer que iria mudar a vida dele, que voltaria a ser aquele moleque bacana, legal que ele sempre foi, e que ia botar os pezinhos no chão. A bronca que o técnico Tite deu nele também, na frente de todo o elenco, apoiado por Davi Luiz e por Gerson, que são os dois melhores amigos e conselheiros do Wesley dentro do Flamengo, fizeram com que o moleque tentasse voltar pra casa, já foi pedir desculpa pra ex-esposa dele, pra tentar reatar o relacionamento, pra ser um garoto de ouro como ele sempre foi. O Wesley não é menino ruim. Ele descabeçou, perdeu a cabeça com essa situação toda que aconteceu com ele. Mas, graças à dura do empresário, e aí é que eu falo pra vocês, gente, empresário é importante pra caraca, sabe? O cara, quando fica longe da família, se tem um empresário presente que briga, que luta por ele, o cara pode salvar a carreira do jogador. E é isso que o Guilherme Siqueira tá tentando fazer. Então, o Guilherme Siqueira já foi pra Europa pra tentar ajustar as negociações, pra tentar colocar o Wesley em algum clube aí de fora, antes que essas imagens vazem. Porque se essas imagens vazarem, aí pode dar ruim, aí o Wesley pode acabar não conseguindo mais sair e estragando até a sua carreira. Porque não são só essas imagens dele fazendo a ruaça de moto, não. Tem também imagens dele saindo do carro dele, caindo na rua de... Infelizmente, ele gosta de beber. Infelizmente, os relatos que a gente tem é que ele gosta de um cigarro eletrônico aí que, pelo que eu vi a galera falando, é uma porcaria, é um troço que é mal pra caraca pra saúde. Enfim, tem que tirar esse menino daqui o quanto antes pra ele poder ter uma vida plena como jogador de futebol, ajudar a si mesmo e a família dele. Porque se ele ficar aqui, a imprensa, cara, é carniceira. Os caras tão correndo atrás de todos os deslizes que ele deu lá no bairro pra expor geral. E quando isso acontecer, vai dar muito ruim pro Wesley. Então, tomara que os agentes dele, que o empresário dele, que o Guilherme Siqueira, que é uma pessoa maravilhosa por tudo que eu ouvi falar sobre ele nesses últimos dias, consiga colocar o Wesley lá. Então, ainda não terminou a expectativa de encaixar o Wesley. É muito mais difícil agora, porque estamos perto aí das janelas fecharem no mundo inteiro, mas estão tentando tirar o Wesley daqui. Agora, um outro jogador que pode acabar ficando no Flamengo é o Fabrício Bruno. Apesar da imprensa já ter divulgado aí que o Fabrício Bruno estava vendido e tal, vocês estão vendo aqui em cima, né? Esse cara que está aqui em cima, ele chama Mika Fahier, do Barcelona, tá? Porto, PSG, vários clubes na Europa estavam de olho nesse moleque aí. Ele é um zagueiro de 20 anos. E, ao que tudo indica, o Rennes, da França, conseguiu a contratação do atleta. Ainda não é uma informação oficial, mas eles estão muito próximos de anunciar. E você vê, né? O Rennes, da França, conseguindo passar por Porto e por PSG para ter essa joia do Barcelona. Caso isso aconteça mesmo, esse jogador tão novinho vai ser contratado na casa de 12 milhões de euros. 12! É por isso que o Bruno Spindle confirmou a informação que eu tinha dizendo que esse lance do Fabrício Bruno por 13,5 milhões de euros não era uma coisa verídica, não era certo. O Fabrício Bruno está com quase 27 anos. 13,5 milhão de euros para ele era muito alto. O menino de 20 vai por 12 milhões de euros. Então, assim, o próprio Bruno Spindle disse que os valores não são esses que estão saindo na imprensa. E mais, só houve conversas do Renis com o Flamengo. Não houve proposta. Até hoje, não houve propostas. E o receio do Flamengo é justamente esse, que não hajam mais propostas por conta da compra desse atleta aí, o Mika Fahier por parte da equipe do Renis. O Flamengo não conversa com o Renis há dois dias que eles não têm contato e foi justamente nesses dois dias que acabou evoluindo a situação do Renis com o Fahier. Está vendo, nação? Nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre porque saem na mídia que é grandona é o que essa é de verdade. Bom, enfim, eu sei o que eu faço, eu respondo pelo que eu faço e o que eu faço é com muita responsabilidade, amor e carinho para vocês. 2x1 para o Mengão hoje em cima da equipe do Bolívar. Vamos passar suave, com muita dureza, mas suave. Está sem emoções, como foi o caso de Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense, não vai ter esse tipo de emoção com nós, não. Nós vamos ser 2x1, vamos passar e vamos voltar com dureza, com sofrimento, mas sem emoção. Curta, comenta, compartilha, fala do nosso canal para geral, se inscreva se não for inscrito e ajuda a gente. Eu expliquei e tinta um pouquinho para vocês, hein? Por que de 1,99 só? É para você, não tem desculpa para nos ajudar. Se você, curte o gordinho que vos fala. Tamo juntos, fiquem com Deus, excelente jogo para nós. Saudações. rubro-negras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho